A indústria nacional, agora, é num momento abstrato, porque a gente em 2019 já tem várias indústrias, mas se a gente começasse agora a nossa indústria, é como se a gente tivesse, por exemplo, a dificuldade de uma indústria nascente é como se ela estivesse ainda conseguindo produzir ao custo de 510, enquanto lá nos Estados Unidos já está custando 20 só, de tanto que eles produzem lá. Porque você vai pegando o custo da máquina, que é muito grande, o custo fixo, a máquina de se fazer as coisas, você vai diluindo, conforme você vai vendendo um monte. Eu espero que tenha ficado claro, mas não sei se é várias perguntas. Vamos para o final. Bom, ganho de escala de terra são aqueles ganhos que acontecem fora de uma fábrica. Imagina um país que quer se industrializar agora, está com uma indústria nascente, e você tem aqui uma fábrica e o resto está tudo fazendo, um país bem rural. Dali, só de ter uma economia acontecendo, você já tem vários grandes adicionais. Por exemplo, aqui no quadro, só por ter alguma coisa acontecendo, já vem trabalhadores, prestadores de serviço, então já tem ganho só de existir a economia, em vez de não existir. Agora, se em vez de uma fábrica, uma bonazinha ali, você tivesse um conglomerado, o que que ia acontecer? Você ia ter ali embaixo várias pessoas que prestariam serviço, se as fábricas estiverem geograficamente concentradas em um lugar, você vai trazer para ali vários prestadores de serviço, porque talvez não valesse a pena você abrir uma empresa que preste serviço para uma fábrica. Talvez não valha a pena, ela vai comprar pouco, mas se tem vários, pode valer a pena para muitos. E às vezes, dois prestem serviço, esse aqui vem prestando serviço para os outros dois. Mas, sei lá, companhia telefônica, aí eu abro uma outra empresa de suporte para a companhia telefônica. Se você tem já isso acontecendo, as fábricas podem precisar de engenheiros, aí você traz a universidade para cá, você pode trazer um curso de pós-graduação, que vai ver esses engenheiros como um mercado consumidor potencial para ter os seus cursos de especialização, e você cria um sistema financeiro, porque ali vai circular dinheiro, então, enfim. E outras, e só porque já tem isso aqui tudo, talvez outras fábricas vão se instalando ali. Porque, imagina que você vai ter uma fábrica de roupa e você compra, você estampa camisas e quer comprar tecido. Se tem um monte de empresa aqui já que estampa roupa junto, vai vir as outras que fazem roupa também, porque eles vão ver, pô, já tem um monte de gente aqui vendendo tecido aqui perto, não precisa nem pagar logística, ficar longe, a operação pode ser rapidinha. E bem, sem que baixar o meu preço total. Esse foi o argumento de grande escala externo. São externos ao conglomerado. E o lance é que, por exemplo, um país desenvolvido como os Estados Unidos, ele já tem conglomerado de indústrias ali. E a gente que está tentando, no século XX, estava tentando se industrializar, a gente não tinha isso do que tudo. Então, eles conseguem ficar exponencialmente mais eficientes, já que já tem alguns. O argumento da apropriabilidade. A apropriabilidade é um termo que diz o quanto você consegue se apropriar de alguma coisa. Pegando aqui na figura, imagina a questão. O empreendedor tem uma ideia. Aí ele quer inventar um produto. Ele gasta um tanto de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento e produto de computador. E aí, ele satisfaz bem o cliente dele. E aí, o cliente dele tem lá o computador. Bom, ele forneceu isso para o mercado consumidor. Mas agora, então, o cara gastou um futuro de dinheiro para desenvolver um computador. Agora, imagina que esse cara, ele não comprou o computador para usar. Ele comprou porque ele falou, pô, basta isso aqui, hein? Eu, um monte de gente comprou o que quer usar e pô, pô, eu acho que eu produzo de computador também. E aí, ele compra. Ele não tem acesso, sei lá, ao manual todo, ao conhecimento desenvolvido lá dentro da empresa. Mas ele comprando um, ele pode ter uma ideia e aí, ele é um, ele vai ser um concorrente do cara e daí ele está malandro ali. Essa aqui é a transformação, né? Eu me esforcei, cara. Charuto cubano, obviamente, né? O falso. É, o falso. E então, aí, ele comprando o seu computador, ele tem uma grande ideia que faz o seguinte, ele tem a ideia de gastar um tanto de dinheiro em vez de descobrir o que é um computador e como é que funciona o computador, ele criar a tecnologia de um computador, ele pode pagar um pouquinho menos de dinheiro para fazer uma engenharia reversa de montar o computador e vai, ah, não, 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 não. Então, é isso que é um computador. E aí, ele vai ganhar um tantão de dinheiro ali. O problema é o seguinte, olha, eu estou querendo usar aqui o exemplo do, olha lá, dos bonequinhos. Vamos pensar assim, olha. Aquelas mãos se apertando, eu estou representando um empreendedor na sua melhor concepção da coisa. Assim, o cara que está realmente levando bastante desenvolvimento para a gente, ele é super bem intencionado e querem mudar o mundo. Eu estou usando aquele do um bonequinho com charuto para ser um empresário malandrão. E eu não estou nem criticando moralmente, não, mas olha que ele realmente está sendo um pouco esperto. Mercado financeiro. Isso pode ser que seja uma ótima qualidade. Estou sendo juiz médico, mas ele está querendo ser mais curto o caminho dele. É isso que eu quero dizer. Então, o problema é que assim, olha. Vamos lá, do lado esquerdo. O empreendedor tem um tanto de custo. Ele é o azulzinho. Dos custos dele, a partir dos custos que ele teve sozinho, vários resultados acontecem. Só que os resultados são fatiados pelos outros. Porque ele inventou uma tecnologia e todo mundo conseguiu se valer dessa tecnologia. E aí o problema é que ele não consegue se apropriar integralmente dos benefícios que o custo dele gerou. Isso é um problema. Porque aí, ninguém quer ser o pioneiro. Todo mundo quer ser o segundo. Na economia, isso é um efeito tarono. Todo mundo. Então, você tem menos incentivos para a iniciativa privada gastar dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. Porque vai ter vezes que o custo vai ser tão alto que não vai nem refençar o benefício de se produzir uma tecnologia nova. e certa corrente liberal, mais aos três, alguns um pouco mais radicais, radicais porque eles são mais a raiz do pensamento, eles seriam até contra a patente. Então, assim, você não daria nem para patentear. Patentear podia ser um jeito de tentar evitar que não haja apropriabilidade integral do empreendedor inicial. Então, quando isso acontece, você mata o pioneiro, porque todo mundo quer pegar o efeito tarono. E aí, uma solução é você, o Estado, entrar aí. Não necessariamente o Estado precisa desenvolver as novas tecnologias. mas o Brasil ali na setinha é porque o governo, ele deve, pode, seria bom que ele participasse desse processo para a cadeia poder acontecer. Porque ali não está acontecendo. Se você mata o começo ali, não acontece nada disso. A gente não chega ao computador. Agora, botando alguém ali, botando algo que consiga fazer essa cadeia andar, a gente chega no computador que a gente quer. alguns jeitos do Estado intervir, o Estado, um jeito, por exemplo, de evitar o problema da apropriabilidade é, por exemplo, patentes. Elas vão resolver alguns problemas. Outros problemas, seria bom que o Estado desse subsídio tributário para quem está desenvolvendo esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos, não sei se ainda fazem, mas existe algum alguns casos lá que você lança a sua contabilidade sem tanto que você gastou em pesquisa e desenvolvimento e aquilo abate para o tantão que vai cobrar de imposto seu. E também, no caso brasileiro e vários outros, até o próprio Estado gasta dinheiro com pesquisa e desenvolvimento. Você dá bolsa de estudo para, sei lá, doutorando, você faz compras gigantescas, você cria para a Petrobras. Sem entrar no juiz médio de quais são as intervenções governamentais ótimas, aquelas que não são tão boas assim, o que eu quero dizer é que alguma intervenção governamental se explica a partir disso. Um outro problema é dos mercados imperfeitos de capitais. Mercado de capital é tipo banco, bolsa de valores, etc. dos mercados mesmo. Nesse desenho aí, eu estou querendo fazer o seguinte, imagina ali, peraí, com a mão eu não estou conseguindo apressar, agora não. Imagina ali um ponto inicial, aquela fábrica pequenininha ali. Ele atende o seu mercado consumidor e ganha um tanto de dinheiro. Com esse dinheiro, ele pode investir na sua empresa para ela crescer. com isso, ele atende mais ou melhor o mercado consumidor, consegue mais lucros, mais retornos e consegue se investir, sua empresa fica maior ainda. E aí, imagina que a empresa pequenininha que ela está produzindo um, ele está produzindo um computador a mil e cem. E aí, você é grandão lá, você consegue produzir a vinte. Aí, você pega todo o mercado. Porque você é um aclarado, você vai ter melhores resultados. Bom, esse é o caminho natural. Vai vendendo, vai pegando lucro e reinvestindo. Nossa empresa vai ficando mais eficiente e conquistando ainda mais mercado. É um processo de feedback. Mas tudo começa na primeira operação, tem que começar. E a gente está falando de problema na indústria nascente mesmo. Então, é naquele pedacinho aí. O que aconteceria se viesse um grandão competir com ele? Ele, dessa operação, desse caso aqui, em que o pequenininho brasileiro for competir com um grandão aqui, esse aqui vai estar conseguindo vender a um preço muito menor. Então, ele é que vai sair com o lucro e ficar maior ainda. E aí que a gente não entra hoje. Uma saída para isso é assim, se eu fosse crescendo cada vez que eu vendesse mais, eu pudesse trazer os meus lucros futuros para agora. Eu já ia ficar grandão de uma vez só. e esse negócio de trazer os lucros futuros para cá, se eu conseguir fazer isso, aí eu consigo já acelerar o processo.